E aí gente, tudo bem? Essa é a segunda parte aí do jogo, final da Ladies Cup 2021, Santos e São Paulo Primeiro tempo São Paulo fez dois gols, tá 2x0 pro São Paulo Tá bem legal aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá cheio, essa parte do estádio que eles abriram aqui Tá vendo aí, acabou a hora de anunciar, é proibido fumar, tem gente fumando, é mole? Começou aqui o segundo tempo no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, Santos com a bola A torcida do Santos mais animada, hein? Material pro Santos já cobrado Falta Santos chegou até a fazer um gol, mas estava impedido, então, placata 2x0 Primeiro tempo eu já tô postando aqui, depois vocês assistem o segundo, falou? É isso aí, vou posicionar aqui que eu tô olhando pro outro lado Falta pro Santos Falta pro Santos Lateral pro Santos Olha o velhinho aqui, ó Tá feliz, hein? O São Paulo dele tá ganhando É isso aí, tiro de meta pro São Paulo Vou dar uma pausa aqui, gente, já já eu volto São Paulo do ataque, mas o Santos já recuperou de novo aqui, ó voluntary Dá um velho! Dá um velho! Dá um velho! Santa! Vamos lá! Santos 2x1 Uma bela jogada A torcida do Santos Está mais animada que a do São Paulo Agora está 2x1 Está uns 3 minutos Do primeiro tempo 3, 4 minutos Vou na hora certa Para o Santos A torcida do Santos pediu apoio Vai dar saída o São Paulo Consegui gravar o gol do Santos Que legal Vamos ver como vai ficar Esse jogo É muito legal São Paulo no contra-ataque Agora o Santos vai vir tentar o empate Vai ficar mais aberto aí pro São Paulo Vamos ver o que vai dar Lateral Santos Os tempos estão saindo só Às vezes o sol fica encoberto Tá bem legal São Paulo no ataque Quase o São Paulo fez o gol Vamos dar uma pausa aqui Mais uma jogada de São Paulo Vamos lá Vamos lá Tiro de meta para o São Paulo Já já eu volto mais uma vez Mais um pedaço do jogo aí São Paulo está com a bola Até o São Paulo Tiro de meta A torcida do Santos sempre incentivando Olha o São Paulo no ataque Escampeio com o São Paulo Estou morando um pouco para bater Estou começando a fazer cera Muito cedo ainda Vamos lá para o escanteio do São Paulo Gol no São Paulo Consegui gravar 3 a 1 Olha o São Paulino feliz 3 a 1 São Paulo 3 Santos 1 Olha o velhinho tricolor aí Está feliz É isso aí gente Vou dar uma pausa aqui Deu para filmar pelo menos 2 gols Está 3 a 1 Consegui filmar um do Santos e um do São Paulo Escanteio para o Santos Continua 3 a 1 Para o São Paulo O senhor do Santos continua animado Mais canteio Cruzou Outro gol hein Caramba Na hora que eu começo a gravação Faz outro gol aqui 3 a 2 São Paulo 3 Santos 2 Caramba hein É muita sorte para gravar os gols hein Não deu para gravar todos Mas Tem para gravar aí 3 gols hoje 2 do Santos e 1 do São Paulo Está 3 a 2 Sai a bola São Paulo está jogando melhor Mas o Santos está correndo atrás E a torcida está aqui Muito feliz Volta para o Santos A torcida continua cantando aí O público que compareceu Acabou de divulgar aqui 2.330 pessoas Provavelmente devem ter Liberado aí Próximos 2.510 3 mil né Liberaram essa parte aqui Do estádio E agora o Santos Vai cobrar a falta São Paulo é muito boa hein Parece que ela tem 18 anos Helicóptero aí Não deu pra sair Não deu pra ver Vai continuar o jogo São Paulo com a bola O jogo ficou bem pegado A bola É muito bom A bola O jogo ficou bem O jogo ficou bem A bola A bola Ele O jogo ficou bem Impedimento, marcou o impedimento, provavelmente desse último lance dos Santos aí. A jogadora do Santos ali se machucou, hein? É isso aí, gente. Vou dar uma pausa aqui. É o final do jogo aí, gente. Faltam uns três minutos para o tempo normal. E o Santos está apertando, hein? Três a dois aí para o São Paulo. O Santos está melhor. A bola não saiu, não. São Paulo com a bola. Não saiu, não. São Paulo com o ataque. São Paulo com o ataque. Imocionante o final do jogo, hein? Falta para o Santos e a cobrada. Falta para o Santos e a cobrada. Falta para o Santos, futebol cloro. Falta para o Santos e a cobrança aí do Santos. Últimos minutos aí. Expectativa, hein? Expectativa. Será que o Santos faz o terceiro ou o São Paulo faz o quarto? Ela vai segurar um pouco. Ela vai segurar um pouco. Vai, vai. Substituição ou São Paulo? Havaia, né? Porque está economizando um tempinho aí. Está perto dos 45, hein? Falta os acréscimos aí. Tchau, 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 tchau. Filho de meta com São Paulo Não subiu nenhuma Placa ainda, pelo menos eu não vi Já cresce Virou a jogada aqui Matou Tentar a bola, né? Santos sai no contra-ataque aí Tá pra acabar, hein, gente? Tá pra acabar Boa bola, boa bola Desjogo bem pegado no final aqui, hein? Vai, moça Vou dar uma pausa aqui, gente Rapidinho Jogadora do Santos está no chão Tá cobrado aqui o lateral Outro lateral pro Santos Três minutos do Acréscimo Falta aí, gente Tomou a bola, limpa São Paulo no contra-ataque Sobe mais um Ó, o Santos vai tentar mais uma investida aí Tira a bola, zaga do São Paulo Ó, ó, o Santos de novo Do outro lado agora, hein? Lateral São Paulo Tá pra acabar, hein? Tá pra acabar Acaba, gente Tira a bola Tira a bola perto, né? A galera do São Paulo Fica com a bola no chão, ó Tá lá, ó Tira a bola, ó Tira a bola ali, ó Tira a bola ali, ó Tira a bola O que é isso? 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 Aqui no Allianz Parque É isso aí gente Ficou registrado aí pra vocês Mais uma vez Tá bom? Muito obrigado aí a todos que estão assistindo os meus vídeos Curta e compartilhe Esse vídeo também estamos lá no Instagram Instagram, Youtube e em breve no Facebook É isso aí Valeu gente Muito obrigado e parabéns ao São Paulo Tchau Tchau